As Declarações de Cristo dos Últimos Dias O que é a verdade-realidade? Existem muitas pessoas que acreditam em Deus, mas poucas que buscam a verdade. Como você pode discernir se alguém busca a verdade? Como pode avaliar se alguém é uma pessoa que busca a verdade? Suponha que exista uma pessoa que acredite em Deus há sete ou oito anos. Ela pode falar muitas palavras e doutrinas. Sua boca está cheia de vocabulário espiritual. Ela ajuda os outros com frequência. Parece muito entusiasmada. É capaz de renunciar às coisas e desempenha seus deveres com grande vigor. No entanto, não se pode haver praticar muita da verdade. Nem é ela capaz de discutir experiências reais de entrada na vida. Muito menos é possível perceber uma mudança em sua vida caráter. Pode dizer-se com certeza que alguém assim não busca a verdade. Se alguém ama genuinamente a verdade, depois de um período, essa pessoa será capaz de falar sobre o seu entendimento. E pelo menos, será capaz de agir de acordo com os princípios em algumas coisas. Terá alguma experiência de entrada na vida e, no mínimo, mostrará algumas mudanças no comportamento. Aqueles que buscam a verdade têm um estado espiritual que melhora constantemente. Sua fé em Deus aumenta gradualmente. Eles têm certo entendimento daquilo que revelam e de seus caracteres corruptos. E têm experiência pessoal e uma percepção genuína de como Deus opera para salvar as pessoas. Todas essas coisas se tornam gradualmente elevadas neles. Quando você vê essas manifestações numa pessoa, pode ter certeza de que se trata de alguém que busca a verdade. As pessoas ficam muito entusiasmadas quando começam a acreditar em Deus mas não sabem nada sobre acreditar em Deus. Elas acham que acreditar em Deus significa ser uma pessoa boa e trilhar a senda correta. Posteriormente, comendo e bebendo as palavras de Deus e ouvindo sermões e comunhão, elas são capazes de discernir sobre vários assuntos. Elas percebem que as pessoas têm caracteres corruptos e que deveriam buscar a verdade para resolvê-los e que deveriam aceitar a salvação de Deus e entendem o que significa acreditar em Deus. Elas gradualmente vão ganhando alguma compreensão da obra de Deus e da intenção de Deus de salvar a humanidade. Isso é acumulado pouco a pouco e elas gradualmente entram no caminho certo da crença em Deus. Sua compreensão e experiência das verdades-realidades são gradativamente elevadas e elas não ficam presas a interpretações literais ou às palavras e doutrinas. Se uma pessoa acredita em Deus há vários anos e continua a falar palavras e doutrinas, muitas vezes dizendo alguns bordões sobre acreditar em Deus e parece que sua fé está indo muito bem, porém ela não consegue falar sobre experiência de vida ou sobre conhecer a si mesma e é incapaz de discernir os descrentes e as pessoas malignas, se esses problemas existem nela, isso significa que ela não conhece a obra de Deus e pode-se determinar que ela não buscou a verdade nos poucos anos em que acreditou em Deus. Esse é um sinal muito claro. Para mensurar se um líder ou um obreiro tem a verdade e realidade, primeiro veja se sua comunhão contém testemunho verdadeiro e nova luz. Quando você não vê algumas pessoas há alguns anos, a comunhão delas pode parecer nova e atualizada inicialmente, porque elas podem falar com uma nova luz depois de ouvir um sermão. No entanto, depois de passar dois ou três dias com elas, elas começam a falar novamente sobre pequenas experiências e testemunhos de seu passado, sobre como Deus as salvou e como Ele concedeu graça e bênçãos a elas. Em menos de uma semana, repetem essas experiências e conhecimentos superficiais de que falavam anteriormente. Isso é progresso? Com um olhar você pode ver que não é progresso. Depois de acreditarem em Deus durante vários anos, elas estão munidas de muitas palavras e doutrinas e podem dizer algumas coisas que estão corretas. Mas quando as coisas lhes acontecem, continuam a ficar confusas e não conseguem lidar com elas. Elas não conseguem encontrar as verdades-princípios, nem sabem discernir as pessoas. Isso é progresso? Isso não é progresso. Embora tenham cumprido seus deveres durante vários anos, se lhes perguntarem se alcançaram lealdade a Deus, elas próprias não compreendem. Em todo o caso, chegam pontualmente a cada reunião e parecem desempenhar seus deveres normalmente. Mas se você lhes perguntar se passaram por uma transformação genuína, não conseguem dar uma resposta clara. Isso é um problema. Mostra que elas não entendem a verdade. Se entendessem a verdade, seriam capazes de ver claramente esses problemas. Algumas pessoas obtêm alguns resultados nos deveres, mas se você perguntar por que elas cumprem os deveres, elas só sabem dizer que os seres criados devem desempenhar deveres, mas não são claras a respeito dos detalhes. Se você lhes perguntar se possuem princípios de prática no desempenho dos deveres, não podem avaliar isso. Você diria que elas podem cumprir adequadamente os deveres? Não, não podem. Isso não é progresso. Não é incômodo não fazer progressos? Se você lhes perguntar como lidam com o fato de serem podadas enquanto cumprem seus deveres, elas dizem que ouvem, obedecem e não resistem. Elas tinham esse princípio há vários anos e ainda têm esse mesmo princípio agora, e ele não mudou. De qualquer forma, elas apenas fazem o que mandam. Se você perguntar se elas ganharam algum entendimento por serem podadas, se descobriram seu estado rebelde e sua natureza corrupta, ou se seu autoconhecimento se tornou mais profundo, elas não sabem nem entendem nada disso. De qualquer maneira, elas seguem uma regra. Quando confrontadas com o ser podadas, devem obedecer ajustar sua mentalidade, não resistir ou justificar-se, e precisam suportar e obedecer humildemente. Esse era seu ponto de vista antes, e é ainda mais agora. Isso é uma manifestação de ganhar a verdade? No processo de crer em Deus, essas pessoas não entraram na realidade de nenhum aspecto da verdade, e não compreenderam firmemente os princípios de nenhum aspecto da verdade. Mesmo que lhes digam quando as coisas lhes acontecem, vocês precisam praticar a verdade, compreender as verdades-princípios com firmeza e não se desviar desse âmbito. Elas ainda não sabem como buscar as verdades-princípios quando as coisas lhes acontecem, não são meticulosas e seguem seu caminho com superficialidade. Parece que elas aderem à orientação geral, que são obedientes e escutam, que fazem bem o trabalho que têm em mãos, não de modo perfunctório, e que podem proteger os interesses da igreja. Mas será que elas entendem os detalhes de cada aspecto da verdade? Podem colocá-los em prática? Isso depende de se as pessoas têm conhecimento e experiência verdadeiros de cada aspecto da verdade. Elas não conhecem a relação entre cada aspecto da verdade, ou quais aspectos da verdade e qual estado estão especificamente envolvidos quando algo acontece, ou qual caráter causou esse estado. Se duas pessoas dizem a mesma coisa, elas não sabem as diferenças entre a natureza dessas duas pessoas, nem como tratá-las. Isso é entender a verdade? Isso não é entender a verdade. Se você acreditou em Deus por três a cinco anos, mas não conhece o lado prático dessas verdades, e se você acreditou em Deus por oito ou dez anos e ainda não o conhece, então você não ganhou a verdade. O que está lhes faltando agora? A maioria das pessoas acredita em Deus como se estivesse segurando um cabo de guerra, pensando que, contanto que se segurem as palavras crença em Deus até o fim, terão sucesso. No entanto, elas não tomam a iniciativa de buscar ou aceitar a verdade. Elas não cumprem bem seus deveres, não permanecem firmes em seu testemunho e não derrotam o inimigo, Satanás. E elas não ganharam a verdade e a vida. Que grave erro! Como é lamentável ter acreditado em Deus durante muitos anos sem nenhuma experiência de vida. Quando as pessoas caem nesse estado, elas estão apenas superficialmente se mantendo ocupadas todos os dias, seguindo alguns regulamentos, não violando os decretos administrativos dentro desse escopo e concluindo o trabalho que tem em mãos. Isso é considerado apropriado aos olhos do homem e se você mensurar esse estado usando a verdade, elas não cometeram um erro horrível. o que você acha dessa maneira de acreditar? Deus não gosta dela. Essa resposta é apenas doutrina. Do seu próprio ponto de vista, esse tipo de crença não pode obter a verdade porque você nunca progride. Quando, por um período, a casa de Deus fala de verdades sobre conhecer a Deus, você se concentra em conhecer a Deus. Quando fala sobre mudança de caráter, você se concentra em mudança de caráter. Quando fala sobre conhecer a Deus encarnado, você se concentra em conhecer a Deus encarnado. Quando fala sobre as visões da obra de Deus, você se concentra em verdades relacionadas a visões. Quando fala de verdades sobre espalhar o Evangelho, você se concentra nesse aspecto da verdade. Você ouve e entende o que quer que a casa de Deus diga. Então, quando ninguém pregar sermões para supri-lo, você terá sua própria senda? Você ainda será capaz de avançar? Como você vai caminhar? Por exemplo, quando as pessoas comunicam nas reuniões o que é submissão a Deus, você diz, não tenho uma experiência muito profunda nisso. Apenas sinto que a submissão a Deus é crucial. Quando as pessoas lhe perguntam como você pratica a submissão a Deus, você diz, submeter-se a Deus é pensar no que Deus diz quando as coisas acontecem com você e praticar de acordo com suas palavras. Quando as pessoas lhe pedem para comunicar mais detalhes e o que fazer se você for incapaz de se submeter quando algo lhe acontece, ou o que fazer quando seus interesses pessoais estão envolvidos, você diz, eu ainda não experimentei essas coisas. isso significa que ainda não ganhou entrada. Por um tempo, a casa de Deus tem falado a respeito de verdades sobre conhecer a Deus. Quando uma pessoa lhe pergunta se você fez progresso em seu conhecimento de Deus, você diz, eu fiz progressos. Eu acho que conhecer a Deus é a coisa mais importante na crença em Deus. Se as pessoas não conhecem a Deus, elas sempre ofenderão o caráter de Deus. E se as pessoas sempre fizerem isso, elas cairão na escuridão, só serão capazes de proferir palavras superficiais e não entenderão nenhuma verdade. Elas serão como os não-crentes, sempre farão coisas que vão contra a verdade e sempre farão coisas que resistem a Deus. Essa pessoa pergunta novamente, então, como você conhece a Deus? Quando você experimenta a obra de Deus, a soberania de Deus e a orientação de Deus em sua vida diária, que coisas você reconhece como sendo Deus guiando você? E em que coisas você pode sentir claramente a soberania de Deus? Como você entende a soberania de Deus? Na vida real, com base no que você percebe e sente, que aspecto do caráter de Deus você vê em sua soberania? Se você for incapaz de dizer alguma coisa, isso prova que você não tem experiência. Se você disser, há uma coisa em que eu sinto a orientação de Deus, isso é apenas ter um pouquinho de sentimento e não significa que você tenha conhecimento de Deus. Na verdade, na vida real, tudo é governado, arranjado e ordenado por Deus. Se as pessoas experimentaram muito, elas podem sentir que nada é simples e que tudo acontece para que possam aprender lições e ver a soberania de Deus e sua onipotência e, por fim, conhecer o caráter de Deus. Somente quando você alcançar esse resultado, saberá como se submeter a Deus de acordo com suas intenções, então você terá completamente um caminho a seguir em sua prática. Com esse nível de experiência, não apenas a fé de uma pessoa fica cada vez mais forte, mas o mais importante é que ela tem uma compreensão do caráter de Deus e sabe como se submeter a Deus. Isso é ganhar a verdade. Algumas pessoas sempre têm desvios em sua busca da verdade. Elas sempre se concentram em conversas vazias sobre algumas doutrinas espirituais e teorias vazias para se exibir. O que você acha desse tipo de busca? Independentemente de vocês pensarem que são ou não uma pessoa que busca a verdade, a questão mais crucial agora é vocês ganharam algumas coisas práticas, ou seja, conhecimento prático? Ganhei alguns. o que ganharam? Vocês podem avaliar? Ganhei algum entendimento e discernimento sobre como as pessoas são corrompidas por Satanás e neste mundo maligno. Você ganhou um pouco de conhecimento. Então, esse conhecimento pode mudar sua direção de vida, seu objetivo na vida e seus princípios de comportamento em sua vida real? Não importa em que grupo de pessoas viva, esse conhecimento ou as verdades que você compreende podem influenciar sua vida e seu objetivo na vida? se eles não podem mudar você completamente, deve haver pelo menos algumas mudanças e alguma restrição no que você diz e faz. Neste momento, a maioria de vocês não está presa ainda a esse nível em termos de estatura? Sim. Isso requer crescimento. Se sua compreensão da verdade é superficial demais, isso não é bom, nem é bom apenas ser capaz de falar um pouco de doutrina e ser um pouco contido. Você precisa entender a verdade para ter uma senda para praticá-la e ser capaz de mudar seu objetivo na vida. Se todas as verdades que você compreende e os sermões que ouviu já foram aceitos no seu coração e podem influenciar sua vida, mudar a direção e o objetivo do seu comportamento e mudar seus princípios de comportamento, isso não é um pouco melhor do que os efeitos alcançados ao aceitar um pouco de restrição? Neste momento, vocês estão presos a aceitar restrições e a seguir regulamentos. Essa é a senda para praticar e entrar ativamente? Definitivamente não. Se permanecerem presos para sempre a aceitar restrições ou a seguir regulamentos, quais serão as consequências? Serão capazes de entrar na verdade e realidade? Serão capazes de sofrer uma mudança real? Além disso, enquanto estão sendo restringidos e seguindo regulamentos, vocês obtiveram algum resultado na prática da verdade? De modo algum. Portanto, concentrar-se na compreensão da verdade ainda é a coisa mais importante. Ser restringido e seguir regulamentos não significa que você entenda a verdade, muito menos que esteja praticando a verdade. Ser restringido e seguir regulamentos por toda a vida não alcançará o efeito de compreender a verdade e praticá-la. É uma futilidade. Portanto, não importa quanto sofrimento alguém sofra por ser restringido e seguir regulamentos, ele não tem o menor valor ou significado. Depois de ouvir sermões e entender a verdade, vocês experimentaram alguma mudança real? Por exemplo, pensar que suas buscas anteriores de conhecimento e teorias ilusórias e sua busca por fama, ganho e status não é crença em Deus e que, pelo contrário, ela pertence à crença religiosa e que buscar fama, ganho e status é vil e que se viver e se comportar assim, você se tornará um demônio por completo que deveria ir para o inferno e que viver desse jeito é doloroso demais. Vocês possuem essa experiência e conhecimento? Que experiência pessoal você tem? Que buscar conhecimento e fama, ganho e status é tão cansativo? Você sente que há disputas demais, que há problemas demais e que a vida é cansativa e é doloroso demais viver entre os não crentes. Você diz, eu não posso viver assim. Se eu viver como eles, sentirei tanta dor quanto eles. Tenho de me afastar do seu modo de vida. Essa é a sua experiência em primeira mão? você experimentou profundamente que a humanidade corrupta não aceita a verdade nem um pouco, que todos lutam, tramam e tentam enganar uns aos outros, que, apenas por um pequeno lucro, prejudicam uns aos outros em segredo e batem uns nos outros até que o sangue seja derramado. Você experimentou que nenhum deles quer trilhar a senda correta da vida e que, em vez disso, confiam em truques e esquemas para fazer as coisas. O que você mais sente quando vive num ambiente como esse? Você sente que não há justiça ou retidão naquele mundo, que ele é perverso demais e tenebroso demais e que as pessoas vivem como demônios lá? Você acha que, se tentasse ser uma boa pessoa, não seria fácil e não conseguiria? Você sente que, se quisesse se adaptar àquele mundo, também precisaria se tornar um demônio e viver como um demônio, para que pudesse se misturar aos grupos de demônios e aderir às tendências sociais? Para lutar por um bocado de comida e pelo próprio sustento e sobrevivência, você teria que disputar com eles e dizer e fazer coisas que vão contra sua vontade. Viver assim a cada dia seria muito cansativo, mas, se você não vivesse assim, as pessoas excluiriam você e você não teria como viver. Nesse tipo de ambiente de vida, o que você experimentou? Dor, tormento e desamparo. Você experimentou a perversidade, a crueldade e a escuridão que existem entre as pessoas e você não pode ver a luz da vida humana. Quando você passou a acreditar em Deus e se concentrou em ler as palavras de Deus, o que você experimentou? Compreendi a verdade no meu coração, senti que é melhor acreditar em Deus e senti conforto no meu coração. Enquanto vive na casa de Deus, você se sente bem-aventurado, tem as bênçãos de Deus e consegue entender muitas verdades. Quando está com os irmãos, vocês podem ajudar e apoiar uns aos outros, tratar uns aos outros igualmente e viver em harmonia. Todos os dias, você se sente à vontade no coração, livre e aliviado. Você não precisa se preocupar em ser enganado e não é mais oprimido e maltratado pelos outros. Os malfeitores são gradativamente revelados e eliminados e tornam-se cada vez menos numerosos. A casa de Deus é governada pela verdade e por Deus. O povo escolhido de Deus pode falar livremente sem restrições, tem o direito de eleger e o direito de expor pessoas malignas. Aqueles que não aceitam a verdade e são, além disso, capazes de fazer o mal são gradualmente removidos. Não existem fenômenos de pessoas sendo atormentadas ou reprimidas na casa de Deus. Se há um problema, todos o discutem. Se há um problema, os líderes e obreiros comunicam a verdade para resolvê-lo. As pessoas gradativamente passam a entender a verdade e cada vez menos daquelas coisas sem lei ocorrem. O povo escolhido de Deus pode aceitar a verdade, ser restringido pela verdade e fazer algumas mudanças em termos de suas palavras e ações. Se alguém faz o mal, todos podem ver isso claramente e denunciá-lo. Portanto, há cada vez casa de Deus. Agora, você sente cada vez mais que o ambiente da casa de Deus é verdadeiramente bom. Os irmãos se amam uns aos outros e quem tem dificuldades ou desvios pode obter ajuda. Quem tem dificuldades pode resolvê-las e, se há problemas que não podem ser resolvidos, as pessoas podem se voltar para Deus e apoiar-se nele e resolvê-los segundo suas palavras. Viver na casa de Deus faz você se sentir feliz e esperançoso. Você pode ver a luz e desfrutar plenamente do amor e da salvação de Deus. Esse ambiente é muito benéfico para o progresso das pessoas na vida. Vivendo na igreja, neste ambiente que tem a verdade, você pode aos poucos entender a verdade. O seu coração se torna gradualmente mais claro e você vai se sentir livre e aliviado. Esses são os resultados alcançados pela compreensão da verdade. Há uma característica óbvia nas pessoas que ganharam a verdade. Elas são relativamente livres e aliviadas. Elas não precisam ser restringidas. A verdade influenciará suas palavras e ações e ela mudará seu modo de vida e a direção de sua vida. Quando um coração temente a Deus surge dentro de você e quando você tem um coração que teme a Deus conduzindo você, a natureza das coisas que você fará será completamente diferente do que você fazia antes, quando adotou o autocontrole e a restrição. Nessas circunstâncias, se lhe derem status e você tiver a oportunidade e as condições adequadas para atormentar os outros, você ainda faria isso? Não. Por Por que não? É porque você não planeja atormentar as pessoas ou porque não tem a capacidade de atormentar as pessoas? É porque o meu caráter terá mudado. É isso mesmo. Você terá um coração de temor a Deus e terá princípios e uma base em suas ações. Neste ponto, não importam quais tentações você enfrente, você será capaz de dizer de coração, fazer isso não agrada a Deus e eu não posso fazer coisas que ofendam a Deus. A sua estatura atingirá naturalmente esse degrau e você poderá dizer essas palavras. Neste momento, vocês podem alcançar esse degrau de forma tão natural? Ainda não. Isso prova que a verdade ainda não surtiu um efeito dentro de você. Ela apenas restringe seu comportamento, mas não pode restringir firmemente seu coração ou mudar a direção de sua vida, nem os princípios e objetivos de seu comportamento. não 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 nem os